Poucas imagens do crime foram cedidas pela polícia. Elas mostram a paciente no leito da UTI na madrugada do dia 17 de maio. Para disfarçar, o técnico em enfermagem usa a mão esquerda como se estivesse limpando a testa da jovem. Com a mão direita, pratica o abuso sexual que durou cerca de uma hora. A gente pode perceber que ele manipula essa genitália, tanto é que a vítima se contosse de maneira muito contundente, ela se mexe na cama, ela tenta se desvencilhar do agressor, inclusive quase que caindo da cama, ele puxa ela de volta. E é importante ressaltar que essa vítima estava com os braços amarrados, ela estava entubada, ela não tinha condição alguma de oferecer qualquer tipo de resistência. A polícia disse que pelas imagens, o técnico em enfermagem estava sozinho na UTI. Só quando amanheceu é que a estudante de arquitetura conseguiu contar o que havia acontecido a uma enfermeira. Em prantos, ela pede auxílio para uma outra enfermeira, pedindo, pelo amor de Deus, para que essa enfermeira cuidasse dela durante a noite. A enfermeira indagou a vítima do porquê que ela estava fazendo aquilo e ela esclareceu que na noite anterior, o outro enfermeiro teria, que ela não sabia quem era, só sabia que era um enfermeiro, teria tocado nela de maneira libidionosa, tanto na região genitália quanto nos seios. A morte desta jovem foi registrada no último domingo e as causas dela estão sendo investigadas pela polícia civil. Quem registrou o boletim de ocorrência foi a enfermeira-chefe da UTI, que ficou sabendo dos abusos por parte da própria vítima. É que ela estava sedada, mas essa sedação era parcial. Ildson Custódio Bastos, de 41 anos, se apresentou espontaneamente à polícia. Ao sair da delegacia para fazer exame de corpo de delito, ele não quis falar com a imprensa. Fala alguma coisa em sua defesa? Aqui no interrogatório, ele permaneceu em silêncio. Para a defesa, ele se diz inocente e que só tomou todos os procedimentos de enfermagem naquilo que ele é, o profissional. Suzy Nogueira era estudante de arquitetura. Ela é filha única de um casal de policiais. Depois do abuso sexual, o quadro de saúde da vítima piorou muito. Segundo a informação das testemunhas, ela piorou muito o quadro depois dos abusos. Então a gente não sabe o que o fator emocional repercutiu para a piora no quadro dela, inclusive com a morte. A UTI terceirizada funciona há nove anos no hospital. Segundo a direção, nunca aconteceu qualquer problema. Mas horas depois de o caso ganhar repercussão na imprensa, já tinha mais vítimas procurando a delegacia da mulher. A avó da Sara morreu com 82 anos, dias depois de ganhar alta da UTI do mesmo hospital. Ela teria ficado cerca de uma semana internada. Ela contou foi isso, que o rapaz, que tinha um rapaz lá, um enfermeiro, ela estava meio inconsciente, meio consciente, e ele foi limpar ela com brutalidade. Chegando a tocar ela nas partes íntimas, ela pediu para ele não fazer aquilo. Ele falou para ela ficar quieta, que ele estava fazendo só o serviço dele. Ela disse, não, o seu trabalho não é esse. A costureira conta que depois da morte da avó, procurou o hospital, mas não acreditaram no que ela estava falando. Eles declararam para a gente que ela estava sedada, não sabia o que estava vendo, estava imaginando coisas. A direção da UTI recebeu nossa equipe e não quis gravar entrevista. Disseram apenas que estão colaborando com as investigações, que todas as informações já foram repassadas à polícia. E que o técnico em enfermagem foi demitido, assim que a administração da UTI soube do ocorrido. Yudson Custódio está preso preventivamente e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Se condenado, pode pegar até 15 anos de prisão. A polícia espera concluir o inquérito até o final dessa semana. A gente está falando de um hospital particular, onde a gente acha que está mais seguro por ser tudo privado. Ela era uma pessoa maravilhosa, maravilhosa e a gente não vai deixar calar o que aconteceu com ela.